Ao longo dos últimos anos, em nossos Campos Parte, vimos muitos campuseiros desenvolveram projetos incríveis e inovadores. Muitos desses projetos, nós ajudamos a se tornar realidade, viraram empreendimentos. A CPLABS, a partir de agora, é uma ferramenta concreta para dar vazão a esse tipo de iniciativas. A CPLABS fará uma ponte entre tuas ideias, tua criatividade, teu projeto com o mundo empresarial e o mundo das administrações públicas. A CPLABS fará o teu sonho virar realidade. A partir de agora, a CPLABS trará desafios para que tua criatividade encontre a melhor solução. Participe!